Extradição. Você sabe o que significa esta palavra que vira e mexe e aparece na mídia? Extrair? Mas creio que não, né? Pra mim tirar de algum lugar. Sei não, pra mim tirar de um lugar pra outro. Será que pode ser isso? Eu acho. É difícil, não sei explicar muito. É uma coisa destruída. Extrair alguma coisa, né? Não acho nada, né? É comida, é? É alguma coisa de comer? A tradição significa muitas coisas, né? Muitas coisas boas, né? Alguma coisa boa, sei que é coisa boa. O nosso craque no júri de queso, o professor Toguinha, com certeza tem a resposta. Diz aí, professor. A palavra foi muito usada nos jornais e sites de notícias, no caso do italiano Cesare Battisti. É quando um governo solicita que uma pessoa retorne ao país de origem, seja ela condenada ou ainda responda a processo. De acordo com o direito internacional, nenhum país é obrigado a extraditar um estrangeiro. Por isso, o tema costuma ser regulado por acordos assinados entre as duas nações. O trabalho era mais buracorden. Então, em um tempo de comandور, em uma vez feito às vezes, na linha₁, em um tempo de comandante ou車 e não muda. A coisa demanda de dançar um원이, Toda muita importância. Obrigado.